E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Linho do canal do Brasil Games, o canal do maior noob brasileiro. Estou trazendo em mais um vídeo do Monster Hunter World. Nessa semana aqui eu já fiz até dois enfrentando o Berremote, dessa vez aqui enfrentando o Arcteostra. Estou indo aí com a Marreta para enfrentar este bicho que está com dano físico terrível, está causando muito dano. O dano de fogo dele já era de se esperar, que ia causar muito dano, mas o dano físico me surpreendeu. Eu tive até que ir na hora de comer a comida, ao invés de comer para poder beneficiar o fogo, procurei beneficiar a defesa física. O lado bom, que pelo menos é super nova nele, não está atingindo uma área tão grande, até menor do que os outros Teostra, porém está causando um dano terrível também. Aí tem que tomar cuidado para não utilizar o lampejo à toa, porque, se eu não me engano, depois de quatro já se torna ineficaz. Então a equipe tem que estar bem esperta, de preferência utilizar suporte, que vai ajudar muito na cura. Eu passei um aperto algumas vezes, porém, com o passar do tempo aí, você já consegue, mais ou menos, pegando as diferenças dele para o normal. Espero que vocês curtam o vídeo, se puder, deixe aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e, com certeza, trarei mais vídeos aí, conforme houver atualizações em Nenoncer Hunter. Se tiver uma visão de algum monstro, ou até mesmo uma versão poderosa de algum já existente. Então, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo, falou e até a próxima. Então, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. 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 E aí? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.